Atenção azul que Pauleta vai agora transformar. João Marques para Pauleta, passou. 2 para 1, atenção e a bola entra e é o 2-2. A bola toca ainda na mão esquerda de Bebé e acaba por entrar na baliza do Benfica. 2-2 sensivelmente a meio do segundo tempo. É Pauleta quem faz o gol. Sim, é um excelente lance de Pauleta. Vamos falar sobre isso logo. O turno é um fantástico. Sim, arriscou ali o duelo individual a ser pressionante. A verdade é que superou a defesa individual. Mesmo sendo uma defesa individual que depois tem ocupação zonal a esse nível. A verdade é que não permitiu cobertura. O Cheguinha não tinha as costas protegidas e sofrendo este desequilíbrio individual permitiu que Pauleta se aproximasse.